E aí Romeu e Julieta e você, Romeu e Julieta e você, igualzinho a meu e seu, o amor de Julieta e Romeu, eu tô cantando mal a música e ninguém me diz nada rapaziada, como é que é, esta mesa filho não pode ser assim, a música é assim, o amor de Julieta e Romeu, o amor de Julieta e Romeu, igualzinho a meu e seu, igualzinho a meu e seu, como é que é rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react de música amigo, o meu nome é Ritz e hoje meu mano trago-te aqui vulgo FK, a música que vamos ouvir, aliás eu penso que serão duas músicas, mas a música que vamos ouvir chama-se Dolce e Gabbana, e a seguir tem um tracinho e diz, dropa esse doce, ora rapaziada, eu penso que sejam duas músicas por causa disto, bom minha gente, a música tem a produção do Walheim e rapaziada, a direção do vídeo é por Rafa Costa Quente, bom minha gente, vamos então ouvir vulgo FK, mas antes de ouvirmos a música, eu penso que tu te inscrevas aí no canal, se ainda não és inscrito meu mano, há muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito brother, inscreve-te caralho, inscreve-te mano, junta-te aqui a nossa comunidade, Vem ouvir música, partilha a música aí para mais gente que não conheça estes artistas, rapaziada, vamos então ouvir vulgo FK com Dolce e Gabbana, dropa esse doce, Costa Quente, em music, vulgo FK, Dolce e Gabbana, o que é que se passa aqui, é um assalto, um assalto a joalharia, cada diamante que o mantém ali, será um trepezinho? Shhh, cala o cliques, deixa eu ouvir isso Siga, por favor, Siga, Fique feliz, Fique feliz, Enquanto, Ela me olha e já quer dar um estrago Sempre que eu tô na sorte Ela me pede dose de ciroca Dança pelada, sabe que eu tô forte O meu cordão de ouro e o malote Vamos encostar no análogo Gasta na Pandora, fica a vontade Sei que você gosta disso No final da noite vai ter sacanagem Bom som! No hotel, essa noite vai ser lua de mel Do de quarto eu te levo pro céu Você fica gostosa, vestido de chanelo Fica a pé Vamos contar de sério Já sabia que vai ser lua de mel Que eu já tô louco de mel Já sabia que vai ser lua de mel Vida de celebridade Dentro da água Dá-lhe, mano! Passa a fumaça a vontade Diva, diva! É gangsta! Uh! 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 Era um sonho mano A bala bateu na jola mano Grande efeito mano, grande matrix ali meu Vulgo FK rapaziada Tomem lá Carajo Aí querida, olha aí cuidado com o Vulgo Oh Olá mano Sim Ah Ganda som, olhem os créditos rapaziada Foda-se meu mano, olha-me nesse som Bonitasse, beatzão Aí mano, ele pode ter uma vida celebridade mano Mas nada muda de onde é que o artista veio Nada muda aquilo que ele já passou E rapaziada, eu gostei da criatividade Por trás deste vídeo mano, vocês viram Que ao inicio estavam ali a comprar Há joias e tudo mais E de repente a coisa virou um assalto Portanto, eles estavam ali às compras Não sei o que, de repente Vulgo entra, começa a saltar os menos Mano, e depois Quem lhe salva é o colar mano O colar de ouro Mano, eu gostei, eu gostei Rapaziada, mas eu quero um comentário teu Tu que estás aí desse lado Comenta e diz-me o que é que tu achaste Ok? Utiliza as tuas melhores palavras Faz uma crítica constitutiva Ok amigo? Nice Mano, vou te deixar aí o canal da Hey Music na descrição O arroba, entra e espreita O conteúdo que eles lá têm Ouve música nas plataformas digitais Streaming que é importantíssimo Para a tua vida Ouve música e se tu gostas de criar música Cria música, meu mano, faz música Bom, brother, aqui da minha parte Fica por aqui o vídeo Inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito E não te esqueças de partilhar este vídeo Para mais gente que possa não conhecer este artista Deixai um likezão fortíssimo E ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo Obrigado aí pela presença Pela companhia Um grande e forte abraço aqui do teu Mano Higgs E eu vejo-te aí num próximo vídeo Fui!